Eu sou o Homem-Aranha, olha o Papai G, Papai G, fala o Homem-Aranha, eu estou aqui, qual é o problema, Papai G, o que é isso, ah, Homem-Aranha, você não sabe o que é isso, não sei, Papai G, isso vai ser a fogueira, fogueira, que fogueira, Papai G, hoje é o Arraia do Rochado, ouço, Arraia, ou arraia, Homem-Aranha, é fogueira, amiguinhos, quando a fogueira ficar acesa, Homem-Aranha, o que a gente fala para os amiguinhos, ficar bem afastados, de fogueira, amiguinhos, nunca brinque com fogo, ah, fogo faz todói, e é muito perigoso, esta fogueira aqui, foi montada por um especialista, ah, o Arraia do Rochado está chegando, ok, olha quem está aqui, eu sou charada, olha o boneco do charada, ah, eu não gosto de arraia, eu não gosto de alegria, eu vou detonar, cadê meus amigos caras maus, estou aqui, ok, sou eu mesmo, Papai G, eu o quê, ou o Dente Verde, você já foi derrotado por um arraia hoje, mas não serei de novo, o quê, uma fogueira, o mal vai vencer, eu vou usar essa fogueira, amiguinhos, não façam isso, ah, amiguinhos, não façam isso, amiguinhos, fiquem sempre longe da fogueira, ah, Papai G, está dando boconcelhos, ah, olha o Dente Verde, galerinha, ah, eu sou do mal, sou do mal, para, Papai G, eu estou chegando tanto, olha, olha o gorro dele, amiguinhos, ah, larga meu gorro, Papai G, eu vou pegar você, ah, vai não, olha, é a minha abóbora, Papai G, eu vou detonar tudo, olha a abóbora dele, galerinha, tem aqui até o, ah, é a abóbora dele, ah, olha quem está aqui, ah, eu sou, ah, não, eu estou cansado disso, ah, vou pegar você, ah, minha aranha, olha o rino, galerinha, ah, eu vou participar dessa festa junina, ah, não, vai não, vai não, vai não, não, vou deixar, não vou deixar participar, ah, por quê, Papai G, eu vou ficar bravo, vou brincar, esta festa junina, o arraia do rochedo é só para gente de coração bom, pessoas do bem, você é do mal, Ah, Papai G, eu sou do mal, e vou participar, não vai, porque ali vai ter a portaria, um porro, uma porteira, e só entra pessoas do bem, olha quem está aqui, amiguinhos, o Aquamin, ah, eu sou do bem, olha o Aquamin, esse é o novo boneco, galerinha do Batman, viagem super homem, Aquamin, oh, que fogueira maneira, Papai G, olha o arraia do rochedo, ah, eu sou da água, haha, aqui é o fogo, hahaha, olha o Aquamin, galerinha, do filme Batman vs. Super Homem, olha quem está aqui, eu sou o Flash, haha, o Barry Allen, Barry Allen, tudo bem, Barry Allen, tudo bem, Papai G, o que o senhor está ainda fazendo aqui do hotel fazendo arrochado, eu estou aqui com a minha família, porque nós gostamos, tem cavalo, tem tudo, tem, ah, puro, ah, eu sou o Barry Allen, tch, homem mais rápido do mundo, olha o Flash, galerinha, Papai G, uma fogueira, ah, que bom, oh, ai, ah, mas amiguinhos, eu sou o Barry Allen, homem, tch, 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 mais rápido do mundo, calma, calma, ô, eu não consigo te acompanhar, ô, pera, pera, ô, Flash, pera, amiguinhos, fogueira, amiguinhos, fogueira não é brincadeira para criança, ouviu, nunca brinquem com fogo, ah, viu, fogo é muito perigoso, E na cozinha da casa de vocês Nem entre na cozinha Se o fogão estiver aceso Aliás, com fogão aceso ou fogão sem aceso Não é bom entrar É muito perigoso Olha quem está aqui também, galerinha Olha as novas bonecas Pra descer super hero Ah, eu sou a Batgirl Batgirl, prazer conhecer Olha, galerinha Essa é a Batgirl, já fiz alguns vídeos com ela A minha filha adora Eu sou a Batgirl, olha o olho dela é verde É o símbolo Batman, Batman Cadê a Batgirl, cadê os caras maus Eu sou a Batgirl E olha quem está aqui, amiguinhos Eu sou o Nick Fury Eu sou o Nick Fury Eu sou o diretor das Chutes Nick Fury, é verdade Fazer uma pergunta aqui, amiguinhos e amigas Para o Nick Fury, que é diretor das Chutes É verdade que você que contratou o primeiro Vingador Claro, papai, eu fui O primeiro que contratei O primeiro Vingador, eu que juntei os Avengers Do Vingador, e qual foi o primeiro O primeiro Vingador, foi o Capitão América Olha o Nick Fury, galerinha Ah, eu sou todo articulador E qual é a missão, qual é a missão de hoje Nick Fury, papai, nós temos uma missão A Chutes estar aqui Na festa junina, protegendo as crianças Mantendo as crianças longe dessa fogueira Para que o bem sempre vença o mal Amiguinhos A continuação deste vídeo No próximo vídeo Não percam Não percam